Um trancado aí O gol não quer na massa? Na massa Pegou pro barco aqui É lindo hein Esse é Agora Eita Vai Apolo, segura o velão Por que você quer bater foto lá? Ah, vai cair no chão Vai velando a porta Segura Um latinho Quantos quilos, Paulão? Uns Quatro quilos Quatro quilos Quatro quilos Vai levar pro Marcelinho Ou pro... Vai Vai Vamos lá Vai Isso Vai Não porra meu pão Você pega as coisas aqui Ah, vou ter que ver essa filmagem Correndo pra aqui